Erixim, norte do Rio Grande do Sul, cidade com mais de 100 mil habitantes. Uma cidade colonizada por imigrantes europeus e que ao longo dos anos se desenvolveu através da agricultura, comércio e indústria. Terra do Atlântico Erixim, clube que tem mais de 100 anos de existência, um dos mais importantes da região, com grande estrutura social e esportiva. A história do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, por ter sido bem construída, ela hoje pode ser bem contada. Ela se confunde com a história da cidade de Erixim, tendo, inclusive, maior idade. Nós nascemos em 1915, a cidade de Erixim nasceu em 1918. O clube, ao longo desses anos, tem feito uma trajetória exitosa em todos os seus departamentos, porque cuida desta integração com a comunidade e com seus associados. O nosso passado é um passado de glórias, por conta de nossas conquistas e por conta de nossas realizações. O Atlântico Erixim é hoje uma das equipes mais tradicionais do futsal brasileiro. É o terceiro clube que maior tempo disputa a Liga Nacional de Futsal. Possui investimento na iniciação esportiva do Sub-7 ao Sub-20. Vem-se campeão nacional em 2005. O clube cresceu muito nos últimos cinco anos. Em 2012, veio a primeira conquista do Gauchão. No ano seguinte, a primeira conquista nacional com a Taça Brasil. O planejamento e trabalho trouxe uma série de conquistas nos anos seguintes. Em 2014, foi a vez de conquistar a América, sendo campeão da Taça Libertadores. Em 2015, o clube se projetou para o mundo, conquistando o Campeonato Mundial de Clubs. O ano de 2016 começou com novos objetivos, novos olhares. Atualmente, o clube lidera o Campeonato Estadual em seu grupo e também está entre os primeiros colocados na primeira fase da Liga Nacional de Futsal. O Futsal do Atlântico é hoje uma referência não só para o Brasil, como também para o Futsal Mundial. Uma equipe que, no momento, ostenta o título de campeão da Copa Intercontinental de 2015, jogando contra equipes poderosas do Futsal Internacional. Isso mostra, realmente, o momento que a equipe do Atlântico vive e não é diferente de tantas outras, mas como referência nacional e como referência mundial, está como uma das grandes equipes do salonismo. Nós estamos bastante otimistas, inclusive, em relação ao investimento que nós estamos fazendo nas categorias de base. Isso é muito importante. Tanto é que, hoje, nós temos no nosso time principal alguns meninos oriundos dessa categoria de base e que, hoje, fazem parte da equipe que disputa a Liga Nacional. Então, é um investimento que está dando certo e nós temos como pensamento dar continuidade a isso. Legenda Adriana Zanotto